Uma segunda que promete e muito para o torcedor vascaíno, pois além do desembarque do atacante Serginho aqui no Rio de Janeiro nessa manhã de hoje para realizar exames médicos e assinar contrato, além também da reunião que estará acontecendo na parte da tarde entre o diretor executivo Paulo Brax e o representante do volante Fernando, hoje do Sevilla, Thiago Sampaio, para avançar ainda mais nas negociações, essa tarde de segunda-feira também promete surpresas para o torcedor, pois nessa madrugada, de segunda, nessas últimas horas, antes deste Acorda Vascão ir para o ar, tivemos uma informação que com certeza irá cair como uma bomba no meio da torcida e do Vasco da Gama. Uma informação que confirma que mesmo diante da permanência do técnico Maurício Barbieri, houve contato nessas últimas semanas de intermediários, a pedido do próprio Vasco, com um técnico lá de Portugal, que nessa última temporada esteve à frente de um clube da primeira divisão do futebol português. É claro, torcedor, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, um vídeo que já chega cheio de informações e muito agitado para você que está aí do outro lado. Você acha que para por aí? Não! Além dessas situações envolvendo o Serginho, envolvendo também técnico português, envolvendo o volante Fernando, vamos falar sobre Gustavo Coediar, vamos falar sobre Lianco, vamos falar sobre o Júnior Alonso, um Acorda Vascão que promete. Então, torcedor, eu tenho certeza que você não quer perder absolutamente nada, certo? Você quer ficar informado sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vasco. E como eu sempre faço no canal, antes de começar a passar as informações a vocês, eu faço questão de parar um pouquinho e dar as boas-vindas a você aí que está do outro lado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu amigo, seja muito bem-vindo, se sinta em casa, você está no canal do Gigante Vasco, o seu canal, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, eu te peço um favor. Se inscreva agora nesse momento, rapidinho, para o vídeo e se inscreva. Se você daqui a três dias vê que não gostou, volta aqui e tira aí essa sua inscrição. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, me dê esse voto de confiança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. E se você já está aqui, sinceramente, todos os dias, assistindo aos nossos vídeos, você não tem obrigação nenhuma, isso é fato. Mas, pô, dá uma moral de vascaíno para vascaíno. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Sete horas com a corda vascão, duas horas com fala gigante, oito horas da noite com boa noite gigante. É muita notícia do Vasco aqui diária para você. Então, se você é Vasco, se inscreva. Ajude a gente a chegar logo a esses 100 mil inscritos. Estamos na reta final e contamos com você. Deixe também o seu like aqui no vídeo para ajudar a divulgação. E, é claro, ative aí o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar com aquilo que é concreto, antes de entrarmos no assunto sobre informações que ainda não se concretizaram. E sobre o que é concreto, primeiramente, chegada do atacante Serginho. Na parte da manhã de hoje, o atacante, que vestiu a camisa do Jiren Suspor desde a temporada de 2020 e 2021, desembarca nesta manhã de hoje na cidade de Carioca. O atacante de 28 anos, 93 partidas pelo Jiren Suspor, 10 gols marcados e 19 assistências, chega nesta manhã de hoje para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes de sua transferência para o gigante da colina. Informações do GE na noite de ontem é que ele chegará para assinar um contrato válido até o fim de 2025. Lembrando, ele está livre no mercado, não pertence mais ao clube turco e irá assinar um contrato de dois anos e meio com o Cruz Maltino. Mesmo diante das férias no qual ele se encontra, ele vem mantendo a sua forma física, treinando de maneira particular em Belo Horizonte, na sua cidade natal. Serginho será o primeiro reforço do Vasco nessa janela de transferências. Um nome que não vem com certeza, com apoio, com a moral do torcedor, sendo essa a solução dos problemas hoje do sistema ofensivo do Vasco. Mas é um nome realmente. Para ser o camisa 10 e o capitão desse clube turco, qualidade, mesmo que pouca, ele tem. Visto os atletas que temos hoje no nosso sistema ofensivo, aliás, acredito eu que o Serginho é um bom reforço. Não vem para ser titular absoluto, mas vem sim para brigar e, com certeza, gente, ser o titular da posição até o final de 2023. Outra situação concreta que estará acontecendo, antes, porém, é claro, deixa aí nos comentários, se você gosta do Serginho, como esse reforço, eu estou respondendo, fazendo questão de responder a quase todos os comentários, ou deixar um like, ou deixar aí um comentário, respondendo a vocês para a gente ter essa troca legal. Então deixa aí, se você acha o Serginho um bom reforço, se ele terá condições de ser o titular dessa equipe. Outra informação ainda dessa segunda-feira é sobre o volante Fernando. O que acontece? Torcedor, o Vasco, nesses últimos dias, através da pessoa do Paulo Brax, que é o diretor executivo do Cruz Maltino, vem tentando repatriar o volante Fernando, trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Fernando é um volante de 35 anos, hoje pertence ao Sevilla, da Espanha, atual campeão da Liga Europa, sendo um dos grandes destaques do meio-campo da equipe, titular absoluto, atuou durante os 120 minutos da final contra a equipe do Roma nessas últimas semanas, jogador de muita qualidade, porém que tem contrato com o Sevilla até o meio do ano que vem. E isso é um dificultador. Porém, o Paulo Brax já conversou com o Fernando, já apresentou o projeto ao volante, o volante se sentiu muito animado em ser um dos líderes, da maneira como o Paulo Brax apresentou o projeto, do Fernando Senna, esses líderes dessa reconstrução do Vasco, o Fernando gostou, curtiu a ideia do Paulo Brax, se sentiu empolgado em retornar ao futebol brasileiro, vestindo a camisa do Vasco. Então, exatamente por isso, o Fernando já deu aval ao Paulo Brax para conduzir as negociações diretamente com o empresário do jogador. Então, exatamente por isso, hoje, segunda-feira, está marcada uma reunião entre o diretor executivo e o Thiago Sampaio, que é esse representante do atleta. A ideia, nessa conversa, é colocar em papel tudo aquilo que foi conversado entre o Paulo Brax e o Fernando. Dessa vez, o Paulo Brax chegar diretamente ao empresário do jogador e falar, olha só, quando eu sentei com o Fernando, eu falei sobre isso, 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 isso. O empresário do jogador olhar para aquela situação, ter uma ideia maior e ver se realmente é um projeto bom para a carreira do atleta e se o empresário do jogador acha benéfico prosseguir com as negociações. Caso ocorra o aval, o Fernando já deu esse aval, porém, caso o empresário também concorde com a ideia, o Vasco terá que ir até o Sevilla, clube da Espanha, no qual hoje o Fernando tem os seus direitos econômicos ligados, para negociar uma rescisão contratual mútua ou até um empréstimo até o ano que vem, o meio do ano que vem, quando o Fernando estará tendo seu contrato oficialmente encerrado com o clube espanhol. Lucas, é uma negociação fácil? Não, é uma negociação difícil, visto que é um jogador de idade avançada, mas é um atleta importantíssimo para o Sevilla, é uma peça fundamental para o sistema de meio campo do clube espanhol, um jogador que tem mercado ainda. Então não é uma negociação fácil, mas o que é um facilitador nessa negociação, é isso que está aparecendo na imagem a vocês. Uma conversa que acabou rolando entre um torcedor e uma página das redes sociais. Esse torcedor disse que iria estar com o Fernando ontem, esteve, olha a imagem aí, uma imagem onde esse torcedor, que é o Ruber, o nome do Fernando Regis Luso, perdão, o nome dele, e ele esteve com o Fernando na noite de ontem. Nessa foto está aparecendo o Fernando ao lado dele com a camisa do Vasco, que é a bandeira do Vasco, e o próprio torcedor até brinca, o homem tem interesse, falta o Vasco colaborar. Então, realmente, é difícil, visto que o Sevilla quer a permanência do jogador, mas o Fernando se sentiu animado e acha que hoje também entende para a sua carreira é o momento de retornar ao futebol brasileiro. Então, se colocar na balança, hoje o Vasco tem um otimismo muito grande para fechar essa contratação. O Vasco hoje tem realmente o caminho muito aberto para fechar com o Volante Fernando, mas cabe a negociar agora com o clube espanhol. Seria um baita de um reforço, um líder desse elenco, e, pelo que tudo indica, se você acompanha os nossos vídeos nesses últimos dias, sabe muito bem que o pai do Volante é um vascaíno, a primeira camisa dele foi a do Vasco, é mais um torcedor vascaíno maluco que chegará para ser o titular desse tema de meio-campo do Vasco. E ter vascaíno dentro de campo, meu amigo, é diferente. Então, uma situação que empolga e muito, então ficaremos ligados, é claro, de olho para informar a todos vocês. E agora, passando aí para informações não tão concretas como a situação do Serginho, como também a situação do Fernando. Primeiramente, sobre o Lianco. Qual é a informação que temos aqui a trazer a vocês sobre esse atleta? O Lianco, de fato, é um nome que hoje o Vasco já apresentou o projeto. O Lianco gostou do projeto, o Vasco já está alinhado com ele e o seu pai, o Marcelo Vinovic, mas espera hoje o sim do Southampton. A oferta já está na mão do clube inglês. Lucas, qual é a oferta? Por isso que eu te falo, torcedor, e volto a repetir nesse momento, acompanhe o nosso canal, porque a gente sempre faz questão de trazer informações corretas a vocês. Então, se você está aí e não é inscrito, se inscreva agora, para que eu não venha ficar repetindo todos os vídeos sobre informações que eu já dei em vídeos passados. É a pessoa que está sempre no nosso canal e tem que acabar ouvindo duas vezes. Então, você que curte, que está aqui ou está chegando pela primeira vez, se inscreva para não perder os nossos vídeos. Qual é a situação do Lianco? Lianco é um nome que já foi apresentado no projeto, gostou do projeto, o Vasco apresentou o Southampton à proposta, um empréstimo até o dia 30 de junho de 2024, 1 milhão de euros por esse empréstimo, na cotação atual 5 milhões e 200 mil reais. E caso o Lianco bata metas, jogos, disputados, além disso também, competições, no caso, a classificação do Vasco nas competições em que o Lianco disputar, tudo isso na cláusula contratual. O Vasco terá que ser obrigado a comprar o atleta, algo semelhante ao que o Vasco tem hoje com o Ivan, junto ao Corinthians. E aí, nesse momento, o Vasco enviou uma outra oferta sobre essa compra. Caso o Lianco bata metas, o Vasco terá que pagar 4 milhões de euros, quase 20 milhões. Então, no geral, 5 milhões de euros. Um pelo empréstimo, quatro caso seja necessário comprar o atleta. 25 milhões de reais. Esse é o valor que está hoje na mão do Southampton. Mas o Vasco ainda aguarda um sim. Então, a expectativa é que caso esse sim saia durante esses próximos dias. Caso o Southampton responda de uma maneira positiva, essa resposta vai chegar hoje, amanhã, para não mais tardar até sexta-feira que vem, tudo já esteja alinhado e o Vasco consiga a contratação desse atleta. Um baita de um jogador é, de fato, o Lianco. Um nome que empolga todo o torcedor vascaiano. Porém, não para por aí. Pois, além do Lianco, o Vasco também irá procurar outros nomes no mercado do futebol internacional para a posição de zaga. O Vasco não irá parar no Lianco. E com a informação que tivemos ontem, o Vasco ainda segue monitorando a situação do zagueiro Junior Alonso. Para quem não sabe, o Junior Alonso é um atleta do Kroosnodar da Rússia. O Vasco entende que precisa reforçar o seu setor defensivo com jogadores experientes para esse segundo semestre. E exatamente por esse motivo, sabendo que o Junior Alonso é um atleta que não quer permanecer no futebol russo, o Junior Alonso quer vestir a camisa de algum clube aqui do futebol brasileiro, tem sondagens de clube do Brasil, do México e dos Estados Unidos. O Vasco ainda analisa a situação desse atleta que foi oferecido ao Vasco por meio de intermediários lá no início do ano. O Junior Alonso foi oferecido ao Cruz Maltino, mas o Vasco não avançou nas negociações. Nesse momento, o Vasco tem interesse, está com o nome do Junior Alonso na mesa, ainda não tem nada avançado, ainda não tem nenhuma negociação acontecendo, mas é um nome que o Vasco monitora. E como a gente falou, além do Lianco, o Vasco busca mais um zagueiro grande para o seu sistema defensivo. A gente fez o raio-x hoje da zaga do Vasco. O Vasco tem pela esquerda o Léo e o reserva do Léo o Zé Vitor. Muita gente fala que o Zé Vitor é um bom jogador, mas o Zé Vitor tem 21 anos, não é jogador para ser esse reserva imediato do Léo. Do lado direito, o Vasco tem o Capasso como titular, Robson. O Vasco não quer mais ele, não está mais nos planos. Depois do Robson, Miranda. O Vasco não quer o Miranda, está no mercado, se receber uma proposta, vai ser negociado. E após o Miranda, o Lincoln, que é do sub-20, está subindo ao profissional para treinar durante essa semana. Então o Vasco não tem zagueiros. O Vasco de zagueiro mesmo tem o Léo titular e o Capasso que está lesionado. Então o Vasco procura reforçar o seu sistema defensivo nessa janela. Leão, viria para ser esse zagueiro titular e ter o Capasso como reserva pelo lado direito e o Vasco busca agora um nome muito provavelmente para o lado esquerdo do sistema defensivo. O Junior Alonso é esse nome. Um canhoto que joga por ali, busca um outro clube para sua carreira, quer sair do futebol russo. E é um nome que está na mesa da diretoria. Você gosta do nome do Junior Alonso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Para mim ter esses quatro jogadores que eu acabei de citar tendo a disposição do Barbieri para o sistema defensivo é uma zaga de fato bastante diferente. E gente, para finalizar o vídeo eu vou deixar para falar sobre o Coijar para não ficar um vídeo tão longo também no Fala Gigante no vídeo da parte da tarde no caso. Quero finalizar falando sobre treinador a vocês. Mas qual é a situação, gente? O Barbieri hoje é um nome que não tem a confiança da diretoria do Vasco. Essa é uma realidade. Dizem que tem, mas não tem. Barbieri hoje é um técnico que não entregou absolutamente nada ao Vasco desportivamente. Não entregou nada ao seu torcedor. Barbieri entregou uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o ABC de Natal na segunda fase. ABC hoje é a lanterna da Série B. Barbieri entregou uma eliminação na semifinal do Carioca para o Flamengo. Razoável, tudo bem. O Flamengo é um time mais estruturado, então o torcedor compreendeu. O Barbieri hoje é um treinador que treina um time que de 10 rodadas no Brasileiro tem uma vitória na primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Barbieri é um técnico que hoje comanda um time que está na vice-lanterna do Brasileirão. Barbieri é um técnico que hoje das últimas 5 partidas perdeu todas. Barbieri é um técnico que hoje dentro de casa em São Januário não venceu uma, perdeu contra Santos e também contra a Bahia. Esse é o trabalho do Maurício Barbieri. Um trabalho ruim, mas um trabalho que hoje vem sendo não é segurado, vem bambiando, mas tem ali uma segurança nas mãos do Paulo Brax e do Abel Braga. Fora isso, o Barbieri não tem a confiança. E a gente vê que realmente é um trabalho que hoje não tem a confiança, porque na parte da madrugada de hoje, não falei na noite de ontem, eu falei na madrugada de hoje, tivemos uma informação através do jornalista Antônio Duarte, lá da Band News FM. Rio. Uma informação que irá cair como uma bomba mesmo no meio do CT Moacir Barbosa nessa tarde de hoje. Pois segundo esse jornalista torcedor, o Vasco manteve o técnico Maurício Barbieri como técnico, mas nessa última semana um intermediário amando do próprio Vasco da Gama conversou com os representantes do técnico português César Peixoto. Lucas, quem é o técnico português César Peixoto? É um profissional hoje de 43 anos português, que iniciou sua carreira em 2018 treinando a equipe do Varzim. Foram nove partidas e quatro vitórias. Além do Varzim, tem passagens também por GD Chaves, Académica, Moreirense, e nessa última temporada treinou Passos de Ferreira. Segunda vez que ele comanda o clube do futebol português. Foi chamado para tentar livrar o Passos do rebaixamento. Não conseguiu. Em 30 partidas foram seis vitórias. Nas redes sociais, após a rescisão contratual mútua entre o Passos de Ferreira e o técnico, ele acabou falando sobre essa saída. Ele disse assim, após longa reflexão e muita ponderação, decidi que é a altura de deixar o comando técnico do Passos de Ferreira. Ele ainda fala, infelizmente, o máximo de cada um de nós não foi o suficiente para combater a aleatoriedade deste jogo que tanto nos apaixona, no caso, o futebol. Então, o técnico que hoje está livre no mercado, um técnico que foi procurado, você pode até se perguntar, Lucas, você gosta desse nome? E eu vou ser sincero, eu não vou falar que gosto porque não conheço. Não acompanho um técnico que era treinador do Passos de Ferreira do futebol de Portugal. Então, eu não vou ser hipócrita de fato para falar é um bom nome. Não conheço. Porém, pelo que vejo de números de dados de experiência, não gosto. Mas, essa informação não é importante pelo nome que a circula, mas pela atitude da diretoria. A partir do momento que a gente está a informação que o Vasco teve contato com um técnico português na semana passada, tendo conversas com ele, mostra que o Vasco está realmente procurando nomes no mercado. Já deixando nomes engatilhados, porque caso perca ou empate ou vença o Goiás na quinta-feira dessa semana em São Januário com mais de 20 mil torcedores dentro do Caldeirão jogando mal, é tchau, é adeus, é encerramento de um trabalho e o início de outro a partir da sexta-feira. Então, o Vasco já sabendo dessa possibilidade de uma não-vitória em São Januário ou de uma vitória jogando mal, tendo 10 dias livres para treinar, o Vasco já busca o nome para estar engatilhado e assim que o Barbieri demitir, ter um outro para treinar. Então, o clima é tenso no Setembro uma ser barbosa, o clima é de pressão para o Barbieri e o clima é sim de procura já para um novo nome, caso a demissão venha a ser confirmada. Te anima, torcedor, deixa aí se você gosta desse nome, não sei, vai que tudo acontece. A gente fica por aqui, como eu falei, um vídeo muito agitado, uma guarda vascão que prometia e prometeu com muitas informações, prometeu e cumpriu, e a gente volta já já, cara, com fala gigante 2 horas da tarde, então não perca também, fique ligado, já se inscreva no canal, já ative o seu sininho de notificação, porque essa segunda promete e aqui a gente vai fazer questão de deixar você muito bem informado. Se inscreva, conto com você, vamos juntos chegar aí nesses 100 mil e ganhar a nossa plaquinha tão desejada. Vamos que vamos, compartilhem, se inscrevam e saudações. Vasca e nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho